Pessoal, nós estamos aqui no núcleo industrial da Fazenda Santa Elisa, que pertence ao Instituto Agronômico de Campinas. Núcleo industrial, como eu já expliquei para vocês, eu chamo de núcleo industrial de uma fazenda de café, é o tripé aí, terreiro, tule e casa de máquinas. O núcleo industrial de uma fazenda de café, eu considero que é o coração, o core do sistema territorial fazenda de café, ou da unidade produtiva. Quando a gente vai enfocar no nível de compreensão da arquitetura do café, não o nível regional, mas o nível da unidade produtiva, quando a gente vai analisar a fazenda de café, uma fazenda de café que tem um bom núcleo industrial, um núcleo industrial completo, ela se diferencia das outras justamente por essa estruturação, pela arquitetura e pela engenharia envolvida na construção desse espaço. Então, o núcleo industrial é o terreiro, a tulha e a casa de máquinas. É onde se dá todo o beneficiamento, secagem e beneficiamento do café, após colheita. O terreiro não é só o espaço para secar café, tem toda uma arquitetura envolvida. vocês viram aqui os diferentes aspectos do terreiro, os trilhos de Decauville. Para cada tabuleiro desse, esses ralos que servem para drenar a água, tanto nesse sentido que drenar a água dessa declividade, como na separação do café ali. Lá em cima, onde vocês estão vendo, fica o lavador de café. Em algumas fazendas, era comum que o lavador ficasse no próprio terreiro, mas ali eles têm uma estrutura bem organizada, inclusive com o maquinário mais recente. O café, ele vem por um fluxo de água, nessa canaleta que vocês já chegaram a ver também. e ele é separado para esses diferentes tabuleiros aqui do terreiro com portas que desviam o fluxo conforme o café é colhido mais cedo, ou depende do talhão de café que é colhido na fazenda, ou um café mais maduro, um café mais verde, e separa para ter diferentes tempos de secagem, vamos dizer assim. Esse revestimento é cerâmico, os demais são em concreto. Era muito comum um terreiro com revestimento cerâmico e lajota, e também os mais antigos em tijolos. O concreto também passou a ser usado mais recentemente. Lá para baixo nós vimos as vagonetas de Calville, vimos o secador de café, e todo o processo de beneficiamento que fica naquela casa de máquinas que está ali. Nesse caso aqui é muito interessante a tipologia, reparem que de lá, de onde fica o lavador, para até a casa de máquinas. Esses tabuleiros são divididos em pequenos declives, facilita também na construção para não ter um corte muito grande. Se fosse um terreiro só, o movimento de terra seria muito grande, poderia inviabilizar a construção. Esse sistema de tabuleiros e terreiro foi muito utilizado no Oeste Paulista como um todo, região de Campinas, e seguindo em direção às grandes fazendas. Nós temos essa tipologia. É isso, pessoal. Inscrevam-se no canal Arquitetura do Café, divulguem em suas redes sociais, e estejam conosco. Até a próxima!